O verão vem se aproximando e as praias da Orla de Lauro de Freitas são ótimas opções de lazer para crianças e adultos. Mas a brincadeira no mar exige atenção para que não ocorram afogamentos, quedas nas pedras ou até que o banhista seja levado pela corrente. Na nossa costa aqui, os locais onde os maiores níveis de ocorrência são buraquinho, onde tem ali encontro do rio com o mar, onde ocorre o assoreamento, porque não são buracos constantes, mudam constantemente por conta da vazão das águas do rio. O segundo local aqui, onde temos maiores índices, são Barraca do 18 e Buraco da Velha. Primeiramente, se certificar se há um salva-vidas. Segundo passo, procurar o mesmo, para que assim tenha as informações necessárias. O horário de maré vazante, que são os horários onde ocorrem os maiores índices de afogamento, por conta da vazão das águas, são demarcadas por meio de sinais visuais, por meio de bandeiras, sinalizadas ao longo das costas, indicando os maiores locais perigosos, no caso, para banho. De que forma? Para que o banhista, ao ver, não adentrar naquela localidade. Eu evito entrar no mar quando a maré está cheia, inclusive, eu vi várias vezes chamando para voltar para o lugar, porque ali perto da gávea tem sinalização e os banhistas não respeitam, então direto tem que chamar. Respeita a sinalização e orientação dos salva-vidas, evita entrar na água, na maré alta e sempre estar tomando cuidado. Geralmente, observar a sinalização que os salva-vidas colocam nas praias, tipo, bandeiras com sinalização de perigo. E eu, como surfo já há um tempo, eu sei as correntes de retorno, eu observo antes, vejo a correnteza para que lado está indo e evito. Eles verem a bandeira porque é vermelha, não tem como não ver, e mesmo assim vão. Eu mesmo já salvei várias pessoas, já ajudei muitas pessoas. Muito obrigado.